Agora vamos falar sobre o Discord, ou Chat for Gamers. É um aplicativo desenvolvido para ajudar jogadores a se comunicar em tempo real. Enquanto jogam no dispositivo, os usuários podem fazer o login no Discord e entrar a um bate-papo em grupo com um ou mais jogadores. Para que possam conversar enquanto jogam. Porém, essa plataforma se tornou popular em muitos outros tipos de comunidade, inclusive no ensino remoto. Muitos professores no mundo inteiro estão usando streaming softwares, como o Discord, o TeamSpeak e o Twitch TV, para interagirem com seus alunos à distância. Então, vamos usar o Discord para potencializar a interatividade entre você e seus alunos? Ou você vai tomar um ban e aí vai dar um bug e eu vou ter um rage fit? Então, vamos ver como é que a gente pode usar essa ferramenta para trabalhos em grupos. Primeiro, você entra no site discord.com, você depois pode baixar para o seu computador, ou você pode entrar online lá no final da página no Registra-se Agora. Uma vez que você entra, se registra, você vai ter acesso a uma página dessa aqui. Do lado esquerdo, você tem, chama-se server. Então, você vai criar um servidor para você. E nesse servidor, essa segunda coluna, é onde você vai pendurar suas disciplinas. Existem servidores prontos que você pode entrar nesses servidores. Eu vou mostrar para vocês nesse botão aqui, ó, Explore Public Servers. Se você clicar nele, você vai ver que existem vários servidores para gaming, mas também tem para educação e ciência e tecnologia. Então, você pode procurar assuntos de seu interesse para ver se tem alguma coisa que você pode aproveitar para a sua aula. Se você não identificar nada, você abre o seu próprio server. Como é que você abre o seu próprio server? Você vai nesse símbolo, adicionar um server, no mais, clique. Aí, você pode entrar num server em grupo. Vamos supor que uma disciplina é dada para um grupo de professores. Pode ser criado por um grupo ou individualmente. Eu vou criar um individual. Criando um individual, você tem o seu nome. Eu só vou colocar a mira. Você pode colocar um ícone e criar. Uma vez criado esse servidor, você vai ter essa janelinha que você vai copiar o link. É esse link que você vai mandar para os seus alunos. Que você vai postar ou no Google Classroom, ou no Moodle, ou no Edmodo. Para eles saberem da existência desse chatroom. Você pode fazer com que esse link nunca expire. E aqui no canto inferior à direita tem configurações que você pode tanto estipular quanto tempo vai durar esse bate-papo e quantos usuários você quer que ele atenda. Uma vez criado o servidor, você tem duas maneiras de falar com os seus alunos. Ou canais de texto ou canais de voz. Se você optar por canais de texto, primeiro vamos ver como é que você abre a sua disciplina dentro de um canal de texto. Tem a setinha do mais, você está vendo? Criar canal, clica na seta do mais. Aí você escolhe canal de texto, o nome da sua disciplina e criar. Eu já tenho ela criada. Tá bom? E aí, aqui você fala com eles por escrito em tempo real. É como se fosse um WhatsApp message. Só que você não precisa pegar todos os telefones dos alunos, criar grupo no WhatsApp. Eles é que entram na tua sala. Tá? Mas o mais legal desse aplicativo é canal de voz. É a mesma coisa. Para você abrir um canal de voz, você vai no símbolo do mais, ao lado direito dele. Clica criar canal. Escolha canal de voz. Escreva o nome da tua disciplina e cria. Tá? Uma vez criado, você entra na tua disciplina. Eu vou entrar no meu English For. E você vai ver vídeo e tela. Eu não vou acionar o vídeo para não dar incompatibilidade com o OBS que eu estou usando para gravar esse tutorial. Mas o legal é que você, em tempo real, conversa com os teus alunos mostrando a tela. Eu vou pegar uma tela aqui. Compartilhar. Ele vai entrar. Tá vendo? Ele compartilha a tela. Quando eu assono o vídeo, o vídeo fica do lado. O vídeozinho fica bem do lado aqui. Então, o bacana desse aplicativo é que conforme você vai mostrando a tua tela, você vai dando a tua explicação. E em tempo real, os alunos fazem perguntas, discutem, debatem. É muito parecido com uma aula presencial. Só que não. Mas é bem parecido, porque os alunos falam o que querem, você responde. É bem dinâmico, é bem interativo. E você consegue colocar à disposição dessa tela um embaixo do outro, um do lado do outro. Então, é bem interessante essa maneira de interagir com os alunos. Do lado direito, você vai ver os alunos que estão conectados nessa plataforma com você. Se você clicar com o mouse direito, você pode silenciar, desativar o áudio. Você tem um pouco de controle sobre os teus alunos. Tá bom? Então, o Discord é um aplicativo basicamente para gamers, só que para dar aula interativa é muito legal. Dá para fazer trabalho em grupo, dá para fazer uma infinidade de atividades diferentes nas quais você precisa interagir com os teus alunos. É divertido, teus alunos vão adorar. Então, vamos jogar? Até mais! Tchau, tchau!